Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilo, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, você falou sobre a CPMF, possível imposto inspirado aí na CPMF. Você viu que o Marcos Sintra, né, secretário da Receita Federal, caiu, né, o Bolsonaro demitiu o Marcos Sintra, teve uma repercussão bastante negativa, né, no Congresso. Conta pra gente, Clemente, como é que você viu essa demissão? Pra você ver que a CPMF é quente. Corre risco quem fala em CPMF. É verdade, vamos lá, e realmente, né, diga lá, diga lá. O que é a CPMF? Nós já vimos, no passado, o Brasil implantou, pra financiar especialmente a saúde pública, um tipo de contribuição sobre a movimentação financeira, portanto, sobre depósitos e saques no sistema financeiro. E esse recurso, no passado, chamado contribuição, o ACPMF, como foi conhecida, ela destinou o recurso fundamentalmente pra, como eu disse, pra saúde. Foi extinta depois pelo Congresso Nacional, nada foi reposto no lugar. E agora, o ministro Paulo Guedes, até então o secretário Marcos Sintra, vinham trabalhando na proposição de uma reforma tributária mais ampla, cujo eixo, cujos três eixos tinham uma revisão do imposto de renda, uma reorganização do ICMS, do ICS, do IPI, e uma reorganização da tributação sobre a folha de pagamento. Para reorganizar esses três eixos, o governo vinha propondo, por meio do Paulo Guedes e do Marcos Sintra, a recuperação da CPMF, agora com um novo nome, o Imposto sobre Transações Financeiras. E esse imposto, que deveria ter uma alíquota, talvez inicial, de 0,2% e podendo ser progressivamente aumentada, poderia gerar recursos na visão do governo para, provavelmente, diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento, ou mesmo caminharmos para quase sua extinção, a depender da alíquota que fosse cobrada com essa contribuição. É bom lembrar ao ouvinte que esse tipo de contribuição é interessante porque ele toma todas as movimentações financeiras, principalmente toda a economia informal, todas as formas de fluxo financeiro, especialmente, muitas vezes, do crime organizado, do tráfico, ou seja, o governo passa a ter um mapeamento muito mais claro, inclusive, dos vários problemas que há de desvios, de fraudes, de roubos, de uma série de iniciativas ilegais e criminosas. E, portanto, não é só uma forma de tributação, mas também é uma forma muito inteligente de fiscalização e de combate ao crime organizado. Esse tipo de medida tem esse efeito, como um efeito secundário importante, mas também, na visão do governo, teria a capacidade de alavancar um volume de recurso substantivo, que poderia, inclusive, permitir que a estrutura tributária fosse mais radicalmente alterada, na visão do governo, principalmente, desonerando o sistema produtivo. Bom, o presidente Bolsonaro tem manifestado sua posição contrária. Recentemente, o subsecretário, em uma palestra, manifestou a intenção do governo de apresentar essa proposta ao Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes reforçou isso em uma entrevista ao jornal Valor, recentemente. E, ontem, o presidente da República determinou a demissão do secretário, do subsecretário, portanto, o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, foi ontem demitido pelo presidente, que afirmou que, em nenhuma hipótese, criará esse tipo de contribuição, não, portanto, autorizando o ministro Paulo Guedes a realizar esse tipo de mudança, e, portanto, não lhes dando esta opção, opção que, no caso do secretário Marco Sintra, é algo que ele já vem defendendo desde os anos 90, portanto, o presidente nem o ministro Paulo Guedes desconheciam as ideias do secretário, que, de maneira pública, no debate público, quando já foi secretário aqui no município de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, sempre defendeu ideias voltadas para uma simplificação tributária, inclusive com a criação do chamado imposto único, ou, nesse caso, do imposto de uma contribuição como essa da CPMF. É uma demonstração, mais uma vez, que é de um debate sobre a mudança no regime tributário, é uma coisa bastante complexa, de muitos meandros, de muita disputa, de muita visão diferente. A mudança tributária significa que alguns pagarão mais, outros pagarão menos, e as escolhas que o presidente e o governo fará mostrarão, mais uma vez, de que lado que o governo pensa e estrutura o sistema produtivo. Temos uma estrutura tributária regressiva, quem ganha mais paga proporcionalmente menos impostos, uma estrutura tributária que, muitas vezes, afeta o sistema produtivo de forma perversa, desestimula o sistema produtivo, portanto, há, sim, que fazer uma mudança tributária, mas, na nossa visão, uma mudança tributária que coloque a tributação de maneira progressiva, quem ganha mais paga mais, uma estrutura tributária que favoreça o sistema produtivo a produzir e não a dar benefícios ao sistema financeiro, aos rentistas e àqueles que vivem de ganhos financeiros exclusivamente, e um sistema tributário que permita produzir justiça fiscal. Perfeito. A gente vai analisar depois a repercussão política daqui a pouquinho sobre a queda do secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, com outros entrevistados. Muito obrigada, Clemente. Um grande abraço para você. Até mais. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. κ . .